Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu sou a Carla e nesse vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa linda orquídea aqui. Olha que perfeita essa orquídea pessoal. Para fazer ela a gente vai estar utilizando os frisadores da Spark. Frisadores. Olha só que lindo esse frisador da Spark. Vocês encontram todos lá na Shopee, tá bom? Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês. Olha só, essa orquídea tem um diferencial, ela tem também o labelo para a gente frisar. Fica bem mais fácil. Tem a parte da sépala, a outra foi a pétala, essa é a parte da sépala da orquídea. São muito lindos esses frisadores, sem falar nessa cor, né? É maravilhosa. A gente vai utilizar também, pessoal, o frisador da orquídea realista, da folha da orquídea realista, tá bom? Ela depois de frisada, invernizada, ela vai ficar dessa forma. Tá vendo? Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa folha, tá bom? Vocês dão uma olhadinha lá. Aqui, pessoal, eu vou cortar um pedaço de EVA na cor branca maior que a peça e vou colocar para aquecer. Eu estou usando um gril, tá? Eu não mostrei, mas eu estou usando um gril. Aqui eu vou pressionar, tá vendo? É bem facinho, rapidinho pega o friso. O frisador é maravilhoso. Olha só que lindo o frisado dessa orquídea. Fica perfeito, olha só. Muito linda. Essa é a sépala. Para fazer a... Essa é a pétala. Para fazer a sépala, a gente vai cortar o mesmo jeito, um quadrado maior do que a peça, porque o EVA encolhe um pouco, tá bom? Você que é iniciante que não sabe, o EVA encolhe. Então, a gente vai cortar um tamanho maior para que isso não aconteça, tá certo? Eu coloquei para aquecer em um gril e agora eu vou estar frisando. Olha só, é bem fácil, só é pressionar. Pressione as três pontas, tá pessoal? Para que fique bem frisado, mas é bem facinho. Olha só que coisa linda esse frisado, tá vendo? Vocês observaram que eu não estou utilizando tinta agora, né? Eu vou deixar para pintar depois, tá bom? Esse daqui, pessoal, é o labelo. Essa orquídea tem esse diferencial que ela tem também o labelo para a gente frisar, tá bom? Aí fica bem mais fácil de fazer para quem não tem prática. Eu coloquei ali para aquecer um pedacinho de EVA, igual eu recortei os outros. Eu vou estar fazendo na cor azul o labelo. Aqueceu. Eu vou frisar. Olha só como fica o labelo, bem bonitinho, tá vendo? É só ter cuidado na hora de recortar. Pessoal, eu vou estar demonstrando aqui a folha, mas também só vou mostrar a frisagem, tá? Não vou mostrar pintando, porque eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer ela. Eu só vou ensinar essa parte aqui para ensinar um truquezinho para vocês aqui no final da folha, tá bom? Só estou demonstrando para isso. Tanto é que eu estou usando até um EVA amarelo. Olha, pessoal, aqui no começo você deixa tipo um rabinho de peixe. Isso aqui vai fazer toda a diferença na hora da montagem da sua folha, tá bom? E o outro segredinho é fazer esse beliscãozinho, aquecer essa ponta e fazer esse beliscãozinho aqui na ponta da folha, tá? Isso vai deixar uma naturalidade na sua folha, tá bom? Agora, pessoal, eu vou estar recortando, vou estar recortando a sépala. Tome muito cuidado, recorte bem recortadinha, para que não fique picotes, para que o recorte fique perfeito, tá bom? Para dar naturalidade na sépala, eu vou estar aquecendo as pontinhas e fazendo esse beliscãozinho para trás, ó. Observa como eu estou fazendo. Não pule o vídeo, porque o vídeo tem muitas diquinhas assim, para você dar mais naturalidade para a flor, tá bom? Assista o vídeo até o final. Olha só, aí eu vou aquecendo as pontinhas e vou dando esse beliscãozinho para trás. na nossa sépala. E a nossa sépala vai ficar dessa forma. A nossa pétala, do mesmo jeito, a gente vai recortar, recorte bem recortadinho, não deixe picote, tá bom? Para que fique um trabalho perfeito. Dobre assim, dessa forma, coloque no grill e dê esse beliscãozinho para trás. Isso vai dar naturalidade para a nossa pétala, tá bom? Olha só como fica. Da mesma forma, vamos fazer do outro lado. Dá uma dobradinha, aqueça, só dá um beliscãozinho. Nossa orquídea vai ficar assim. Agora a gente vai recortar o miolinho. Tenha muito cuidado e atenção na hora de recortar o miolinho, porque ele é muito pequenininho, para que vocês não corram o risco de perder ele, tá? E estragá-lo. O miolinho, pessoal, eu vou colocar no grill e vou deixar ele dar uma levantadinha, tá bom? Igual a gente faz naqueles outros que não tem frisagem. Depois de levantar, eu só vou fazer esse movimento aqui. Agora aquecer as perninhas e dar uma dobradinha, tá vendo? O labelo vai ficar dessa forma. Para a pintura, pessoal, eu optei por usar uma bisnaga, daquelas bisnagas que vocês encontram para pintar a parede, porque ela é bem líquida, mas pode ser tinta de tecido ou qualquer outra tinta que vocês queiram usar. Eu só quero fazer um sombreado aqui no meio, eu não quero nada muito forte. Notem que eu vou fazendo no meio, só na parte do meio da orquídea. Vocês podem fazer de outras formas também, eu estou ensinando essa forma que eu fiz essa. Em breve eu estarei fazendo outros vídeos e mostrando outras formas de pintar também, tá bom? Aí eu vou pintar aqui também na pontinha, tá vendo? Pintei a pontinha para que fique bem bonito. Na sépala eu vou fazer a mesma forma, eu só vou fazer no meio. Observa que eu só estou arrastando um pouco da tinta para o meio, tá bom? Vocês vão fazer isso no meio e nas pontinhas, tá bom? Olha só como vai ficando. Aí eu passo um pouquinho nas pontas para dar esse charme. Olha só. E a nossa orquídea vai ficar assim. Dessa forma, pessoal, tá vendo? Esse labelo eu não pintei ele, tá? Eu só coloquei depois a coluna e aquela outra partezinha que vai dentro dele, tá bom? E fiz umas pintinhas. Olha só como ficou a orquídea depois de montada, tá vendo? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como eu faço a coluna e essa partezinha do labelo. Eu também coloquei biscuit na parte de trás, tá? Vocês deixem secar. E também, pessoal, eu passei goma laca na orquídea, tá certo? Para que essa pintura não venha a sair quando a pessoa for lavar a sua flor, tá bom? As minhas peças nenhuma sai a cor da tinta, porque todas eu impermeabilizo. Olha, pessoal, na folha eu só pintei, estou só simulando para vocês. Passei a tinta, tá? E passei a goma laca. Aqui eu estou com esse vaso, esse cachepô de madeira, com algumas cascas de pinho. Aqui eu peguei um arame, eu peguei mais ou menos aqui 40 centímetros de arame e um fio espaguete. Agora eu vou estar colocando esse arame nesse fio espaguete. E dobrando a ponta, encaixando dessa forma, ó. Vocês encaixem dentro para que não fique soltando no fio. Na parte da frente, que é onde a gente vai montar a orquídea, vocês dobrem bem pouquinho, tá bom? Só para encaixar dentro da mangueirinha. Dá uma dobradinha na ponta, de forma que encaixe dentro da mangueira, tá certo? Para que assim o arame não venha a se soltar, tá bom? Olha, ficando dessa forma. Agora, pessoal, eu vou encapar toda essa arte que a gente fez com fita floral. Vou colocar um arame ali na ponta e vou começar a amarrar os meus botões utilizando linha, tá bom? Eu gosto da linha porque eu acho que dá muita firmeza e o trabalho fica bem feito, tá certo? Mas vocês podem estar utilizando fita crepe ou qualquer outra coisa que vocês queiram, tá bom? Eu faço dessa forma, tá? Olha só, agora eu vou colocando de um a um, assim, e ajeitando. Vocês vão dando o formato que vocês queiram. Quanto mais movimento vocês dão, mais naturalidade vai ficar, mais natural vai ficar, tá bom? Então, eu vou dando um jeitinho e vou amarrando e arrumando. Passe a linha por dentro para que fique bem presa. Depois de fazer essa estrutura, pessoal, eu vou pegar um pedaço da massa da mesma cor que eu já encapei os cabinhos, tanto da orquídea como dos botões. Aí eu vou começar a passar essa massa de biscuit nessa estrutura que a gente acabou de fazer, tá bom? Para me auxiliar e me ajudar na espalhabilidade do produto, eu vou colocar um pouco de água, tá vendo? Vou colocando dessa forma e passando os dedos molhados. Dessa forma vai ser mais fácil de espalhar e conseguir modelar da forma que eu quero, tá bom? E o nosso galho vai ficar dessa forma. Aqui vocês deixem secar para vocês começarem a montar a orquídea, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a forma que eu monto. Eu utilizei, pessoal, uma tesoura, mas utilize um estilete para cortar porque é mais fácil, tá? Com a tesoura eu senti muita dificuldade. Eu estava sem um estilete, então por isso eu usei a tesoura. Mas optem por usar um estilete, tá certo? Dobrem a ponta do arame. Introduza a flor e coloque um pingo de cola instantânea bem no pezinho do arame. Aí vocês vão empurrar esse cabinho até o final, até ele entrar mesmo dentro da mangueira espaguete, tá bom? Não deixe ele solto. Coloque de forma que entre um pouco do cabinho dentro da mangueira espaguete, tá certo? Também fure de uma forma que fique mais para cima e não para o outro lado da haste, tá? Faça com que fique em cima da haste. Para que o acabamento fique bonito no final. Vocês vão começar a medir, ver mais ou menos onde vocês vão colocar as outras orquídeas e vão cortar. Ou melhor, furar com algum objeto ou estilete. O estilete é bem mais fácil, fazer um cortezinho. Olha lá, eu estou cortando e estou introduzindo um pouco do cabinho da flor. Para que fique bem preso e colado, tá certo? Para não ficar soltando, tá? É só vocês seguirem nessa sequência, tá pessoal? Não tem erro, tá bom? Olha só como vai ficando atrás. Vocês podem usar um tom de verde mais escuro e podem pintar também depois se vocês quiserem essa parte de onde estão os botões, tá certo? Eu fiz com esse verde mais claro, mas vocês fiquem à vontade para colocar a cor que vocês quiserem, tá? Pessoal, lembrando que o site da SPAC está com muitas coisas legais, muitas novidades. Não deixe de ir lá conferir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês estarem lá conferir esse kit, tá? Da orquídea, orquídea realista. Porque vale muito a pena e fica muito linda, tá bom? Peguem essas diquinhas que eu dei aí para dar mais naturalidade à pétala. Olha só como fica lindo o nosso galho. Eu montei um galho só, mas você pode montar dois ou até mais galhos, tá certo? Olha só atrás como fica perfeito, um acabamento perfeito, tá vendo? Faz toda a diferença para o nosso trabalho. Agora, pessoal, eu vou pegar e vou medir aonde eu quero colocar as folhas, até onde vai ser a altura que eu vou colocar essas folhas no vaso, tá certo? Para depois eu estar colando as folhas. Primeiro eu coloco e vejo, aí eu marco aonde que vai ficar as folhas, mais ou menos a altura, para depois eu estar colando as folhas, tá certo? Para depois que não colar não dar errado, não ficar muito alto ou muito baixo, tá certo? Ali eu já medi, já sei onde eu vou colar. E agora eu vou começar a colar as folhas. Comecem sempre pelas folhas menores. Se vocês quiserem fazer brotos, que são aquelas bem pequenininhas, fica bem charmosa e bonita também, tá? Nessa eu não vou fazer, mas quando eu for fazer uma próxima, eu já vou fazer uns brotinhos para vocês verem como fica linda e natural. Aí é só ir abraçando aquela asinha que eu falei para vocês, aquele rabinho de peixe, um contra o outro, tá vendo? De frente ao outro. Vocês vão colocando dessa forma, tá vendo? Dá para fazer ela separada, só que às vezes não encaixa, não fica legal no pé da orquídea. Fazendo dessa forma já fica como se a orquídea estivesse saindo das folhas, né? Aí vocês descem um pouco, cada folha que vocês for colocando, vocês descem um pouco, tá bom? Vai ficando dessa forma. Dá a impressão que está nascendo as folhas. Olha só como vai ficando. Essas folhas são muito lindas também, essa folha realista é muito linda. Para quem tem dificuldade de fazer folha modelada à mão livre, esse frisador é ótimo. Eu estou pegando um cachepô de madeira, já tem uma argila dentro e um pouco de casca, tá vendo? Aí eu já coloquei. Agora eu vou pegar, aqui tem um arame e um fio espaguete, tá bom? Aí eu enrolei com a mesma fita, com a mesma fita floral. E agora, pessoal, eu vou pegar uns araminhos daqueles que vêm naqueles pacotes de pão de forma, sabe? Ou em outra coisa que vocês, que vêm aqueles araminhos molinhos, vocês guardem. Eu guardo eles para usar nas orquídeas, tá bom? Ou você pode estar colocando um pedaço de um arame encapado também. Mas eu acho que esse dá todo um charme para a orquídea. Aí eu coloquei aqui, estou completando com as cascas. As cascas de pino. Ficou muito linda essa orquídea, pessoal. A cliente amou essa orquídea. Olha só atrás como fica perfeito. Não fica um acabamento feio. Fica muito linda ela. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando a gente postar os vídeos, tá bom? Se vocês quiserem deixar sugestões de algum vídeo, alguma coisa que vocês queiram, pode deixar, tá certo? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!